A Universidade de Évora é um cenário nobre que evoca saber e integridade. Foi com esta justificação que o espaço universitário foi palco da homenagem que os contabilistas brasileiros quiseram otorgar a Domingos de Azevedo. Durante o 4º Congresso Luso-Brasileiro, o bastionário da OTOC recebeu a medalha dos 200 anos da Associação Comercial da Bahia. Uma pessoa de um coração nobre, um homem ético, um profissional de valor. Isso nos dá a certeza de um trabalho que cada vez mais dignifica e valoriza a profissão da contabilidade. Isso assim foi uma felicidade, trazer e fazer essa entrega, essa entrega assim memorável, histórica. Bahia, Brasil, Portugal. A homenagem surpreendeu o bastionário dos contabilistas portugueses, que viu na distinção uma forma afetuosa de assinalar a cooperação entre os dois países e reforçar os laços existentes. O reconhecimento que o Brasil, já tenho outras duas comemorações do Brasil, da Academia Norte-Guerrido-Grandense, ficou mais uma de São Salvador. Muito obrigado, Constança. De certeza que eu não mereço todo este reconhecimento. A iniciativa coube ao presidente da Associação Comercial da Bahia e teve o aval de toda a equipa dirigente da entidade brasileira. Lá na Bahia, na Associação Comercial da Bahia, nós temos uma entidade de 204 anos. E dessa forma, quando comuniquei na plenária da Associação Comercial, em que estava presente, comuniquei que viria para o Luso Brasileiro. E ao chegar aqui, ao falar lá do Luso Brasileiro, imediatamente o presidente, no uso da palavra, o presidente Marcos Fonseca, disse, vamos fazer aqui uma moção e uma portaria para que a nossa diretora, Maria Constança, leve até Portugal, ao bastonário, a medalha dos 200 anos da Associação Comercial. A contabilidade é mais forte do que o oceano. O que a distância separa, volta a ser aproximado pelos interesses comuns e pelos afetos. Há uma relação que eu acho que é, como é que é dizer, eu acho que é já da amizade, que vai além da colaboração com os atuais, os anteriores presidentes, enfim, dos gestores da profissão no Brasil, em que nos leva exatamente também a incentivar esta relação. Espero continuar a desenvolver esta colaboração, continuarmos a enriquecermos mutuamente com ela e, porque não, até que ela sirva de quadro a uma cooperação mais ampla de que abarque o universo da lusofonia. A contabilidade lusófona, um novo desafio que Portugal e Brasil se propõem a desenvolver. Um trabalho que está agora a dar os primeiros passos, mas que caminha firme para o futuro.